Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jonathan aqui para mais um vídeo. E dessa vez mais uma notícia urgente. Hoje, durante a prova do fazendeiro, mais uma vez o público disse que a prova foi manipulada. Isso porque em determinado momento o Jack errou a sequência correta e mesmo assim foi marcado pontos para ela. Esse seria o momento em que Jack errou as duas vezes e mesmo assim ela pontuou. As palavras prova manipulada estão nos assuntos em alta do Brasil. Uma pessoa tweetou, Jack errou na terceira e na décima oitava rodada, deram quatro pontos. Jack errou na décima nona rodada, deram seis pontos. Já outro usuário falou, ridículo record, Jack errou e vocês não tiraram os pontos, prova manipulada. Bom pessoal, lembrando aí que não é a primeira vez que acusam um erro aí por parte da produção, que até mesmo já teve uma prova cancelada. E aí, vocês acham que dessa vez também houve manipulação? Deixe aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e eu te aguardo para o próximo vídeo, valeu? Um grande abraço e até a próxima.